A Twilight Sparkle não pode ficar longe da Pinkie Pie. Tá bom, eu entendi. A Rainbow Dash não vive sem a Rarity. Juntas! E ninguém separa a Applejack e a Fluttershy. É verdade. E sabe por que elas estão sempre tão juntinhas? Porque nesse reino, a amizade é a coisa mais importante. Vocês fazem parte de mim, todas vocês. My Little Pony, episódios inéditos. Semana que vem, 1h30 da tarde. Aqui no Discovery Kids. Tchau.